Então, estou dizendo num contexto geral, das três vitórias da Libertadores, se a gente analisar esse contexto, parece que sim, o Grêmio tem elenco, né? Pois é, é uma avaliação que a gente faz, porque o Grêmio trouxe mais dois zagueiros, trouxe mais um volante, trouxe mais um goleiro. E eu vou dizer para vocês, foi perguntado para o Antônio Brum ontem a respeito do centroavante, a respeito de contratar ou não um novo centroavante. Afinal de contas, há uma expectativa do próprio torcedor de trazer o nome super, hiper badalado, como foi o Luiz Cito Soares. E felizmente, para nós, para o gremista e para o Grêmio, e ainda mais para a direção do Grêmio, Diego Costa tem números muito, muito, muito parecidos com os do Luiz Soares, no início do Luiz Soares. O Luiz Soares, nos 12 primeiros jogos, havia feito sete gols e três assistências. Diego Costa, em 12 jogos, tem sete gols e duas assistências. Por uma assistência, o Diego Costa não está entregando a mesma coisa que o Soares. E aí a gente vai olhar, Matheus Alpiazzi, claro, não existe aquela grife gigantesca em cima do Diego Costa, porque as carreiras foram diferentes, o Luiz Soares teve a sorte de jogar no Barcelona, que tinha Neymar e Messi. Que se o Diego Costa, vamos falar, se o Diego Costa estivesse naquele time, Diego Costa seria considerado os maiores centroavantes da história do mundo, como é o Luiz Soares. É demérito para o Soares? Não.